Você também é vendedor? Essa história é pra você. Comunicação 100%! O George Hardy é considerado o maior vendedor do mundo pelo Guinness Book. I'm gonna climb my mountain again! A história dele é a seguinte, ele tava passando aperto, tava desempregado com mulher e filhos. You can get up again and do it! Aí ele procurou um amigo, dono de uma concessionária de veículos lá nos Estados Unidos, e esse amigo não deu emprego pra ele porque não tinha nenhuma vaga de vendedor. Então ele chegou pra esse amigo e falou, olha, me dá uma oportunidade que é o seguinte, eu não vou atender os clientes que chegarem aqui na loja. Eu só vou atender os clientes que eu consegui trazer até aqui. Então esse amigo resolveu dar essa oportunidade pro Joey. Ele conseguiu em um dia vender 17 veículos. No prazo de um mês, ele vendeu 174 veículos. 15 anos, ele vendeu 13 mil e um veículos. Eu vou passar três estratégias de várias outras que o Joey DeHard usava. Ele fazia relacionamento com seus clientes. Pra ele a venda não terminava quando ele vendia. Ali só tava começando. Ele anotava numa cadernetinha todos os dados daquele contato daquele cliente dele. Ele mandava cartão de aniversário, cartão de Natal, aniversário da esposa, aniversário dos filhos. Ele se fazia lembrado o tempo todo. O segundo ponto do Joey DeHard, que é interessante, ele dava uma bonificação de um tanque de combustível pra cada cliente que indicasse outro cliente e acabasse comprando. Então as pessoas ficavam loucas pra indicar o Joey, né? E o terceiro ponto, que é muito interessante também, o Joey ficava fazendo contatos o tempo todo ligando pras pessoas. Os coleguinhas dele ficavam lá de bate-papo, conversa fiada. Ele não entrava na onda dos caras, ele fazia contato o tempo todo. Então se o cliente queria conforto, ele falava todas as características envolvendo o conforto do veículo pra aquele cliente. Se é um cliente que deseja economia, ele usava todos os argumentos possíveis em relação à economia. Via que era um cliente que tinha família, ele usava o discurso de segurança que o veículo proporcionava pra família dele. Então a história do Joey DeHard, o que ele fazia, serve de exemplo pra gente melhorar a nossa comunicação oral pra gente conseguir atrair muito mais vendas também. Se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha. E nunca se esqueça, a oratória aqui é descomplicada e a comunicação é 100%. Legenda Adriana Zanotto